Enquanto o pastor Henrique foi lá atrás pra tocar num homem, pra ser liberto do cigarro, eu vou lá Mas traz pra cá porque o microfone lá tá ruim Pode buscar e trazer Vou trazer, só que eu não vou trazer o homem Eu vou trazer alguém que tá representando ele Depois da oração das revelações, que nós estamos nas divinas revelações Eu vou fazer uma oração de libertação e de sinais hoje aqui Vem cá moço Jeová vai pegar um por um Eu vou levar alguém no altar Que vai representar a família Vai pra lá, o microfone tá ruim aqui Ela vai representar a família dela aqui agora Porque Deus falou pra mim assim, ó Do jeito que tu pediu Pra libertação acontecer Vai acontecer sobre a tua vida e sobre os teus aqui agora Porque tu é mulher de oração E tem horas que você acha que Deus não tá te ouvindo Mas até quando você tá no seu secreto sozinho em casa Deus te vê e Deus te ouve Eu vou entrar dentro de uma casa Que tem a porta de alumínio logo na entrada Eu vou entrar lá dentro Eu vou entrar lá dentro Porque o meu Senhor vai fazer a libertação acontecer A libertação não é pra você A libertação é porque você ora Aí eu vi o copo de cachaça Eu vi o maço de cigarro Eu vi a prostituição envolvendo E Deus falou assim, ó O que tava amarrando a tua família duas gerações atrás não vai prender você Porque a libertação acontece aqui agora Ela tá tremendo aqui Porque o meu Deus vai tocar no alto da cabeça dela A planta dos pés Porque ela ficou com medo do fruto que ela viu dentro de casa Pastor Samuel Ela teve medo da visão que ela teve dentro de casa Que ela não contou pra ninguém Mas o meu Deus falou assim, ó Tu vai receber autoridade pra aqui agora Será que você pode abrir a boca pra adorar Jesus aí? Porque tem libertação pra uma família inteira hoje Enquanto ela tá aqui Olha aqui, ó Em nome de Jesus Estenda a mão pra cá e grita Queima Jesus Queima Jesus Ela é mandará o assar Em nome de Jesus agora Sai da geração da avó dela Eu quero o chefe Chama o chefe Vem o chefe da falange pra fora aqui agora Em nome de Jesus Mão pra trás Tá amarrado Tá amarrado agora Em nome de Jesus Mão pra trás O chefe da falange Olha isso Pega o baú já e pela Quem mostrou a mão dela? Melhor isso No teu avô, na tua avó, na tua bisavó No teu bisavô, não vai tocar em você Deus visita da quarta e quinta geração Pra quebrar a maldição Dos pais, dos filhos Nós vamos orar Estenda a mão pra cá Em nome de Jesus agora O chefe da falange Tu vai sair Porque a família dela não é tua Em nome de Jesus, sai Em nome de Jesus, sai Aplauda e glorifica o nome do Senhor Aplauda e palma pra Jesus, sai O meu passado Fim pra trás